Zé Fogareiro, mas é... Obrigado por ter convido. Eu que agradeço vocês, honrado com o convite, obrigado. Falar de Botafogo é sempre um prazer, sempre uma cachaça. E, pô, com gente mais líder, né? Com gente da bola, então, que entende, é melhor ainda. E falar de Botafogo num momento... Nesse momento, né, cara? Cara, são as palavras que eu mais tenho falado, cara. Boa tarde, bom dia, boa noite, obrigado e segue o líder, cara. São as expressões, as expressões que eu mais tenho falado são essas aí. E eu vou te dar, eu vou complementar o que você tá dizendo, tem que seguir o líder de binóculo. É, porque ele já tá longe, tá longe, né, cara? Ele já tá longe, longe. Pra gente começar, tá que o Botafogo é sempre, está sendo, né, um assunto raipado desde o início do Campeonato Brasileiro? Isso. Que Zé Fogareiro. Te falo, te falo. Então, até na mídia botafoguense, me chamam do tiozão da internet, que eu já tô nessa há um tempão, Fernando. Tô há 15 anos, tem 15 anos que eu me exponho nessa história e lá atrás, cara, quando tudo começou, eu sou redator publicitário. Eu não sou jornalista, se vocês botaram lá da imagem lá, eu falei... Foi ela, foi ela. Vocês botaram jornalista. As duas coisas que eu não sou, é jornalista e setorista do Botafogo. Eu sou, eu sou publicitário e sou um corneteiro de Botafogo de marca maior. O corneteiro pode ir lá e pagado. O corneteiro pode. O corneteiro pode. Então, deixa eu te contar. Lá em 2007, quando tudo começou, o Globo Esporte, que era o maior portal da América Latina de esporte, era muito forte, continua sendo muito forte, mas na época era... Na época que a internet tudo era mato, né, a gente foi abrindo o caminho. E aí ele resolveu fazer o blog do torcedor. E aí eles não queriam a parada informativa dos jornalistas, que já era muito batido. Eles queriam uma coisa nova na internet que ainda não tinha, que era a opinião do torcedor, que era dar voz a um torcedor. E aí chamaram os redatores, que tinham boa escrita, né, os redatores do mercado, e falaram assim, cara, redator, você é flamenguista, escreve textos aí sobre o Flamengo, você é vascaíno, escreve... E eu do Botafogo comecei a escrever. Cara, eu me apaixonei por aquilo, eu fui me envolvendo com aquilo e eu não parei mais, cara. Eu fui mandando, todo jogo eu mandava texto. Todo jogo eu mandava texto. Cara, pode parar, irmão. Tu já ganhou espaço. Eu falei, irmão, você não está entendendo, eu não vou parar mais de fazer isso nunca mais, porque eu me encontrei aqui, eu fazia a crônica do jogo. Na época era a crônica do pós-jogo. E aquilo, cara, como foi muito embrionário na internet, aquilo foi ganhando uma proporção muito interessante, sabe? As pessoas foram se identificando e aí você perguntou, por que Zé Fugareiro? Porque quando eu cheguei no Globo Esporte, tinha uma referência pra mim que era o Armando Nogueira, que ele, tipo, o Armando Nogueira influenciou muito a minha escrita, influenciou muito a minha paixão pelo Botafogo, por um acreano genial. E ele tinha um blog do lado do meu. Aí eu falei, cara, João Roberto, quem vai deixar de ler o Armando Nogueira pra ler o João Roberto? Ninguém, né, cara? Tá maluco, né? Nome por nome, eu fico com o Armando Nogueira. E aí a minha verba publicitária, eu falei, cara, eu preciso de uma marquinha pra pelo menos... Eu falei, que porra que é essa aí? Porra, Zé Fugareiro? Deixa eu lá dar uma olhada. Aí eu criei essa parada meio que momentânea, não foi nada estrategicamente pensado, sabe? Zé por causa do meu pai e Fugareiro, porque eu mantei a chama acesa. Aí eu falei, cara, vai Zé Fugareiro... A chama acesa do Botafogo? É, claro, pô, é claro. Aí eu falei, aí eu falei, pô, vamos dizer a Fugareiro que aí pelo menos o cara vai ter um apetitezinho pra entrar lá, deixa eu ver que porra que é essa e tal. E deu certo, as pessoas se identificaram. Eu consegui números lá dentro muito interessantes, até mais, vários meses, vários não, mas alguns meses, mais do que o do Flamengo, por exemplo, porque a galera foi... A torcida do Botafogo é muito engajada na internet, né, cara? São muito fiéis. É, e é muito engajada. A torcida do Botafogo, ele, quando se envolve, ele se envolve de verdade, né? E aí consegui números bacanas, fiquei por lá cinco anos. Caramba, que legal. É, consegui... E que ano foi esse? Foi de 2007 a 2011. 2007 é o final de 2011. Tem bastante tempo, cara. Bastante tempo. E aí, o Zé Fugareiro, o lance de ter a marca me ajudou, porque quando eu saí, as pessoas buscavam, né? Zé Fugareiro, não buscava João Roberto, já facilitava a busca, e as pessoas continuaram, cara, a gente quer... Patenteou o nome? Ah, nem patenteei, cara. Acho que a gente vai nisso aí, vai... E vai se envolvendo. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas perdi minha conta agora no Instagram, e aí... E aí... Criei uma nova, cara. E veio tudo de novo, cara. Veio tudo de novo, cara. Veio tudo, sabe? A identificação das pessoas é isso que me move, A mesma quantidade de... A mesma quantidade de seguidores ainda não, até porque tem dois meses que isso aconteceu, mas o nível de engajamento... Já? A mesmíssima coisa, não mudou nada, as pessoas continuam interagindo, eu tenho os mesmos números de antes, eu tenho um orgulho pra dizer que a torcida do Botafogo, cara, tá junto comigo, e eu sou muito grato, eu sou muito grato, eu tenho consciência de que eu só tô sentado nessa bancada aqui, porque tem muita gente por trás de mim e a minha devoção é por eles, eu tenho voz por conta deles e eu tenho essa consciência, entendeu? Porra, maneiro. E o de onde... E o de onde... E o de onde... Obrigado.